Nessa semana, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado encerra um ciclo de audiências com diversos setores sobre a proposta da reforma tributária. A gente retorna à Brasília com o Bruno Pinheiro. Bruno, alguma previsão de votação do projeto em plenário? Porque se o Senado fizer alterações, volta para a Câmara. Exatamente, e este é o receio. Então, a expectativa de ser analisado, ser colocado em votação, já no mês de novembro. Amanhã, às 10 horas da manhã, a última reunião, uma série de discussões que aconteceu nas últimas semanas com diversos setores, setores, inclusive do agronegócio, sobre diversos itens, vários assuntos que foram discutidos com os secretários, com as prefeituras, inclusive que voltaram a cobrar uma segurança na arrecadação e na autonomia também dos municípios e também ouviu os governadores de diversos estados. Amanhã será a última reunião. Na sequência, será a hora de agendar a votação na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e na sequência levar em plenário no Senado Federal. Eu ouvi alguns nomes, elogiando, inclusive, o relator, que foi muito dinâmico. Essa relatoria, que ele ouviu vários setores, acatou várias sugestões, e quando tinha alguma reunião ou alguma sugestão que era impossível de acatar, o relator logo de imediato recusava, não enrolava os senadores, não levou ninguém na conversa. Isso foi o que ouviu. Então, existe uma alta expectativa de quando for apresentado em plenário, que não haja nenhuma resistência. Hoje, um pouco mais cedo, a ministra do Desenvolvimento, ex-senadora Simone Tebit, experiente que é, voltou a falar que acredita que isso será votado em novembro e não no mês de outubro. Vamos ouvir. Eu acho que pode haver um pequeno atraso. Eu conheço o Senado, sei que é natural agora, vai começar a discussão da tributária, não significa que vai votar na CCJ já na quarta-feira. Há pedidos de vista, novo prazo para a relatoria. Mas se nós tivermos a reforma tributária aprovada até início de novembro, ou meio de novembro no Senado, é o tempo necessário para voltar para a Câmara, onde ela já foi discutida diversas vezes, apenas nos pontos alterados, para que a Câmara dos Deputados possa fazer também a sua análise. Agenda econômica no Congresso Nacional. É importante uma ampla discussão, inclusive com o executivo Palácio do Planalto. Lula está se recuperando na residência oficial, então qualquer reunião entre os 15 e 20 dias vai acontecer ou vão acontecer de forma remota. Então é necessário um alinhamento de ideias a fim de continuar com o mesmo ritmo acelerar essa discussão e aprovar até o mês de novembro. Isso é o que também espera o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Volto com você, Tiago. É isso, análise da reforma tributária ainda no Senado. A gente continua acompanhando toda a tramitação na CCJ. Bruno Pinheiro, até já. Tchau. Tom, Shane. CapSpecs.